Salve-me de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Ele contou-lhes esta parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então, resolveu, Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles, vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então, poderei dizer a mim mesmo, Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas, Deus me disse, Louco, ainda nesta noite, Pedirão de volta a tua vida. E, para quem ficará o que tu acumulaste? Assim, acontece com quem ajuda tesouros para si mesmo, Mas, não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor.